Nós vamos iniciar agora com a categoria dança, tá? Querem marcar? Categoria dança. Categoria dança da unidade de Morada Nova. E antes de iniciarmos a apresentação, gostaria de trazer para vocês alguns enunciados importantes sobre o que nós vamos, daqui a pouco, prestigiar. Eu trouxe algumas curiosidades para a gente poder contextualizar para vocês algumas temáticas que vão ser realmente aqui apresentadas, tá? Para quem não sabe, o Brasil é o país com o maior número de mortes por balas perdidas entre os países da América Latina, de 2014 a 2015. De acordo com a fonte de pesquisa, né? Essa situação é consequência da proliferação de armas pequenas e de munições combinadas com uma série de variáveis institucionais, sociais e econômicas que têm dado lugar a níveis inaceitáveis de violência armada na região. O CERA registra duas mortes por balas perdidas a cada mês. Aponta levantamento. Estudo elaborado pela rede de observatórios, a segurança calcula 33 vítimas de balas perdidas no Estado entre 2020 e maio de 2021. Essa fonte é do Jornal O Povo. Então, diante dessa gravidade, desse quadro alarmante, prestigio, neste momento, a apresentação de dança para a perda perdida não gera vidas. O CERA registra duas mortes por balas perdidas no Estado e das체 nauldade. O CERA registra duas mortes por balas perdidas no Estado e a sua nota Millionaire. O CERA registrava duas mortes por balas perdidas no Estado O CERA registra duas mortes por balas perdidas no Estado Uma pessoa negra é morada pela polícia cada quatro horas no Brasil. O Tearense de 16 anos é baleado a praticar o barco da sorvete em Morro do Rio de Janeiro. Toda de casa morre após ser atingida com a barra perdida no princípio, morraleta. Criança de 10 anos é atingida após execução em barbalha. Ninguém viu, ninguém escutou, ninguém falou. Criança de 10 anos é atingida com a barra perdida no princípio. Criança de 10 anos é atingida com a barra perdida no princípio. Criança de 10 anos é atingida com a barra perdida no princípio. que o disparo foi acidental. A arma disparou acidentalmente, isso não acredito, porque um acidente não acontece pegando o tio no espelho de uma pessoa. E meu irmão vem a óbito. Após a morte, moradores revoltados fizeram um protesto. Os crianças morreram em um tiroteio em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele em Vitória, de 4 anos, e a prima Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, de 7, brincavam na frente de casa na comunidade Santo Antônio em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando foram baleadas ontem à noite. A avó de uma das crianças diz que os tiros partiram de policiais militares. Eles estavam parados na rua, simplesmente parados na rua. Eles não botaram nem arma pra fora. Eles, dentro do carro, eles não saíram. Eles, dentro do carro, eles apontaram e atiraram. Eles simplesmente alvejaram as meninas. Sabe aquela menina mulher que as pessoas admiram e têm orgulho? Hoje ela quer ser mais e mais. Tudo por esse serzinho que eu carrego aqui dentro. Escreveu Ketley. Ketley morreu durante um confronto entre policiais militares e bandidos na tarde da última terça-feira, dia 8, no Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio. Fala, pernita, não gera vida! A minha... Pois paz sem voz, paz sem horas, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Uma salva de palmas, mais próximo, parabéns Excelente trabalho com o tema Bala Perdida não gera vidas Muito bem